Lula livre, companheiros, pode ser traduzido hoje com toda precisão como Brasil livre. Nós precisamos entender e passar a relacionar a liberdade do Lula com a liberdade do país, com a liberdade dos trabalhadores, com a liberdade dos sindicatos, com a soberania nacional. O Lula está preso por um artifício jurídico e uma manipulação do direito penal, que cada dia fica mais clara para a população brasileira. Uma juíza de Curitiba copia a sentença do Moro, no caso do apartamento, e aplica a mesma sentença no caso do sítio de Atibaia. É uma falsificação, uma colagem. Nada do que foi investigado foi provado. É evidente que o Lula pode ser objeto de investigação, sim. Eu posso, a Glaze pode, o PT pode, a Manuela pode, o Haddad pode. Mas é preciso, nesse momento, que a gente entenda que as sentenças dadas ao Lula até agora têm que ser anuladas e devem ser reexaminadas por juízes vinculados ao direito e não à ideologia da direita. O que é que acontece no Brasil hoje? É um ataque do capital financeiro contra a soberania nacional. Começa pela precarização do Estado, que é reduzido a quase nada diante de um banco central que tem todos os poderes. E fica aqui uma observação minha, Boulos, que eu não poderia deixar de fazer senão eu não seria mais o velho Roberto Requião de guerra. Eu vi os parlamentares do PT votarem no Congresso Nacional, no Roberto Campos, para a diretoria do Banco Central. Isso tem que acabar, Haddad. Não é possível que essas coisas aconteçam. Banco Central independente, privatização da Petrobras, fim da soberania, precarização do Estado e valorização do Banco Central. Lula livre é o contrário disso. Precarização do Parlamento. Veio essa história da demonização da classe política e vocês viram no que deu isso tudo. Um Congresso Nacional vinculado ao financiamento privado de campanha que se submete à venda de voto. Mas, mesmo assim, eu gostaria de dizer a vocês que eu não acredito que esse Congresso vote às reformas do Guedes e do Bolsonaro. Este Congresso não vota a reforma da Previdência a não ser que seja comprado. Este Congresso foi eleito pela insatisfação popular em relação à classe política que foi demonizada. Mas é, seguramente, o pior Congresso da história do país. Só que é alienado. Não tem noção do que é nação, dos comprometimentos da soberania. Então, o Congresso foi precarizado pelo financiamento privado. E o terceiro ponto de apoio do capital financeiro, dos bancos e do interesse dos países mais desenvolvidos, notadamente os Estados Unidos, é, sem sombra de dúvida, a precarização do trabalho. A pulverização dos sindicatos. A regressão absoluta dos avanços trabalhistas na história do Brasil. Que são os avanços ocidentais, somados à política do Getúlio Vargas e aos avanços nos governos do PT. Lula livre significa a contraposição a tudo isso. Nós precisamos entender com clareza esse processo. Agora, as últimas notícias, se não são estimulantes, são alentadoras. Eu sinto que a vaca foi para o brejo e levou a corda. É o caso do assassinato da Marielle, profundamente vinculado ao vizinho do presidente, profundamente vinculado aos votos e propostas de seu filho Flávio na Assembleia do Rio de Janeiro, elogiando de uma forma aberta as milícias e os bandidos vinculados às milícias. A situação está extraordinariamente clara. Ontem, o Guedes declarou o Chile cresceu com o liberalismo econômico. Ele esqueceu de perceber que o crescimento do produto interno bruto, vinculado a uma concentração brutal de poder e de acumulação de riqueza, se coloca em contraposição à miséria e ao desespero do trabalhador que não tem mais aposentadoria, que não tem emprego e não tem salário. É um crescimento econômico à custa da precarização do trabalho. E Lula livre significa exatamente a contraposição a isso tudo. Eu acho que nós temos que falar pouco nessa reunião. De uma forma ou de outra, o Wagner e o outro companheiro já colocaram esta vinculação fundamental. Lula livre é Brasil livre, é trabalhador soberano, é o Brasil livre da influência do capital financeiro e não mais como Estado associado a potências como Estados Unidos da América do Norte. Minha gente, é por aqui que eu encerro. Lula livre, Brasil livre. Aplausos. 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 Aplausos.